Fala galera do On The Clock. Bom, meu nome é André Limas e antes de qualquer coisa, vocês têm que curtir, comentar, botar o sininho para tocar e obviamente compartilhar com todos os seus amigos que curtem a NFL e também que não curte e está querendo conhecer agora a NFL. Bom, dito isso tudo, a gente vai falar sobre os jogos deste domingo da NFL. Primeiro a gente fala sobre Giants 18, 20 e 1 Commanders. Primeira coisa que eu tenho que falar sobre esse jogo, cara, Commanders foi salvo pelo kicker Alton Seibert que fez 7 field goals. Sim, ele conseguiu vencer o jogo sozinho com 7 field goals. A primeira coisa desse jogo que a gente tem que falar é, o Jayden Daniels ele jogou relativamente ok, ponto. Não foi o quarterback da primeira prateleira, não jogou como o Patrick Mahomes, óbvio, mas ele fez aquilo que era necessário. Ele conseguiu colocar o seu kick em posição de chutar field goals. Outro ponto interessante desse jogo é o fator de que Daniels jogou mal. Isso todo mundo já sabe, né? Problemas. E olha que a defesa de Washington nem jogou tão bem, mas o próprio Daniels ele se complicou no jogo, ele complicou a partida para si mesmo e isso causou um efeito rebote numa derrota do New York Giants para si mesmo praticamente. Bom, o segundo jogo que a gente pode falar hoje é sobre Raiders 26, Ravens 23. Primeira coisa desse jogo, Lamar Jackson pressionado demais, jogou com a defesa do Raiders para cima dele o tempo inteiro. Matz Crosby fez uma partida novamente de elite, jogou demais, pressão direto, não deixou o Lamar Jackson ter tranquilidade, conseguiu sair aqui na partida, foi o principal fator dessa defesa. Do outro lado a gente tem o Raiders com um ataque liderado por Garnier Mission, que também não foi lá aquelas mil maravilhas, mas fez um jogo ok também, conseguiu deixar o seu time em situações tranquilas e capitalizou quando teve que capitalizar. Basicamente é isso, quando eu digo capitalizar no momento que capitalizou, é no caso de chegou na redzone, fez os pontos necessários, conseguiu ter eles necessários e conseguiu vencer a partida tranquila. Bom, próximo jogo, Raiders 26, Caroline Apprentice 3. Falar sobre o Bryce Young já é normal, o Felipe que sempre fala sobre ele aqui, um abraço para o Felipe inclusive. Cara, basicamente nada mudou. De uma semana para outra o time continua problemático, o time continua com um ataque anêmico, um Bryce Young que não consegue jogar bem, um Bryce Young que tem problemas de leitura, tem problemas de tomada de decisão. Também ele faz parte do problema, vamos dizer assim. O ataque não tem recebedores praticamente, o Adam Thielen é o único recebedor confiável, tem o Tremblay também que é o Tyrande, mas não é lá aquelas maravilhas. O jogo terrestre novamente não funciona e a bomba cai nas costas do Bryce Young que joga mal de novo. Do lado do Tyrande foi um time metódico, o jogo terrestre com o D.K. Dobbins funcionou tranquilamente, nós tivemos também o Justin Herbert que foi um quarterback sólido na partida, também basicamente só executou aquilo que era pedido. Não fez lá um jogo mirabolante, não vai ter um highlights para a gente ficar a semana inteira falando, nossa o Justin Herbert é um jogador fora de série. E está tudo bem, é assim que o Tyrande vai jogar ofensivamente. Defensivamente, também não tem muito o que dizer, foi muitos problemas do lado do Caramara Pentes ao ponto de deixar a defesa tranquila o tempo inteiro. Próximo jogo, New York Jets 24, Tennessee Titans 17, foi um jogo de dois ataques muito fracos. Aaron Rodgers e Will Leves ganhou quem errou menos, tá? Will Leves teve dois turnovers seguidos, o primeiro foi um fumble bizarro, onde ele só aceitava o sec, ele já estava na redzone, se ele aceitasse o sec estava tudo bem. Mas ele quis tentar ser herói, jogar a bola para o seu running back e simplesmente foi um passo para trás que virou um fumble, bola recuperada pela defesa do New York Jets. E no lance seguinte, quando ele volta ao campo, ele no primeiro passo é interceptado pelo Echoes, cornerback do New York Jets, que estava jogando no lugar do DJ Reed, que não jogou nessa semana porque estava lesionado. E o Echoes simplesmente tirou a bola da mão do Burks, num passo longo, num passo no fundo do campo, numa post, se eu não me engano, com marcação dupla. Era o primeiro passo, inclusive, Will Leves já tentou soltar o braço, foi interceptado. E aí o Aaron Rodgers conseguiu virar o jogo, que nesse momento ainda estava sendo derrotado. Foi um jogo onde nenhum dos dois ataques foram explosivos, não tivemos jogadas tão explosivas assim. E é isso. Bom, próximo jogo, New Orleans Saints 44, Dallas Cowboys 19. Cara, de novo, a gente tem que falar sobre Dak Prescott e seus problemas contra times que não mandam blitz. Ele é ótimo quem manda o blitz, ele é ótimo acabando com defesas que mantém alto índice de blitz na partida. Só que contra defesas que mantém só a pressão com quatro jogadores, é um problema. E esse problema é um problema crônico. Um problema gigantesco que já vem sendo, assim, escancarado nas últimas temporadas e mais uma vez acontece. E normalmente ele tem problemas também contra defesas que jogam em marcação em zona. Mas dessa vez até em marcação individual ele foi interceptado. Isso é o bizarro. Claro, teve a questão do colapso e tudo. Mas também falando do outro lado, a gente tem o Alvin Kamara como principal jogador dessa partida. Quatro touchdowns. Jogou muito bem. Fez touchdowns em jogada aérea. Ou seja, recebendo passe, screen e correndo. Derek Carr também fez um jogo bem bom. Não foi um quarterback pra gente ficar aqui falando a semana inteira. Mas fez um jogo muito bom pro padrão Derek Carr, vamos dizer assim, tá? Então, o ataque do New Orleans Saints funciona. É um time que vem impressionando já na primeira semana. Nessa segunda semana mostra que é um ataque bom. E que vai fazer bastante pontos se as defesas não se cuidarem. Isso é bem interessante. Continuando sobre os jogos desse primeiro horário, nós temos Seattle Seahawks 23, New England Patriots 20. Jogo que foi pro overtime. Um jogo onde o Daniel Smith, ele jogou muito bem. 327 jardas. Conseguiu fazer com que a defesa do New England Patriots fosse muito exposta nesse jogo. Claro, deveria ter sido melhor pela quantidade de jardas, mas é mais uma prova que jardas não significa um atropelo. Não significa que passe o carro e seja uma lavada. Mas assim, mostra que o ataque do Seattle Seahawks tá bem encaixado, tá com umas chamadas muito boas. Do outro lado a gente tem um time do New England Patriots que focou muito no jogo terrestre. Tanto do Gibson quanto com o Stevenson. Os dois cotacionaram muito bem. Mas no final e no momento crucial da partida, onde foi pro overtime, o time do New England Patriots foi nulo. E teve que pantear. E aí entrou o ataque do Seattle Seahawks. O Daniel Smith só deixou o ataque numa posição de chutar field goal. E vencer a partida por 3 pontos, onde vence de 23 a 20. Tranquilo. O time do New England Patriots tem algumas coisas a consertar. Mas vai se mostrando que não é um time tão problemático quanto parecia. Outro jogo da rodada, Indianapolis Colts 10, Green Bay Packers 16. Um jogo onde tivemos dois fatores cruciais para o Packers. Um ofensivo e um defensivo. No lado ofensivo, a gente fala sobre o running back Josh Jacobs. Onde ele carrega o time 32 vezes. E deixa o Malik Willis numa situação um pouco mais confortável. Onde ele só errou 2 passes. Teve 14 tentativas de passes para 12 concluídos. Ou seja, só errou 2 passes na partida. Foi bem sólido também. Nada muito além. Nada para a gente ficar aqui o dia inteiro falando sobre o Malik Willis. Mas bem melhor do que se esperava do quarterback que era reserva no Tennessee Titans. Trocado e a gente esperava que ele não fizesse um trabalho muito bom. A gente também tem que falar sobre o outro fator que foi essa defesa de Green Bay Packers. Que segurou muito bem um ataque liderado pelo Anthony Richardson. Que cara, jogo terrível. Péssimo. Tornove atrás de Tornove. Ele mesmo tem ciência disso. Mas tudo bem. É um calouro praticamente. Não jogou a última temporada completa. Espera-se que jogue essa segunda temporada. Que vai ser a primeira dele completa. Tem evolução durante a temporada. E jogos como esse não aconteçam mais. Mas infelizmente aconteceu. Foi um jogo catastrófico. Terrível. E para ser esquecido. Para ontem. É só isso que eu tenho a dizer. Então assim. Para o torcedor do Packers. Tem um alento. O time ainda está vivo. Tem como vencer os próximos jogos. Claro. Tem um ataque unilateral com um jogo terrestre. Bem, 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 bem expressivo. Que pode ser parado por defesas adversárias. Mas ainda assim. Se tiver. Se enfrentar no caso. Um time com problemas defensivos. Como foi esse Colts. Contra o jogo terrestre. A vitória pode ser certa. Outro jogo que a gente tem que falar. É Cleveland Braves 18. 13 Jacksonville de Águas. De Águas jogando em casa. Trevor Lawrence com problema de novo. Ele já faz parte do problema. Ele não é um ponto fora do núcleo. Ele faz parte desse núcleo problemático. Claro. O principal. O centro mesmo desse vulcão. Vamos dizer assim. É o Doug Peterson. O Doug Peterson que tem inúmeros problemas. Não consegue organizar esse time. O time peca muito ofensivamente. Peca muito defensivamente. E essa partida foi mais uma prova disso. O Trevor Lawrence foi engolido. Pela defesa adversária. O time do Browns. Conseguiu pressionar ele o tempo inteiro. Seque. Passes pressionados. Onde ele tinha que forçar esse passe. E o principal ponto. Entraram na mente do Trevor Lawrence. O Trevor Lawrence foi engolido mentalmente. Assustado. Com os olhos desbugalhados. Cara. Bizarro isso. Sabe. Claro. Ele também precisa de recebedores. Mas assim. Ele faz parte do problema também. Não estava conseguindo jogar bem. E é isso. Tá. Do outro lado. A gente teve o Cleveland Browns. Como eu falei. A defesa foi o fator crucial. O ataque. Basicamente. Só executou. Né. Só acabou com a partida. Não fez nada. Além. Do que se espera. Quando você tem uma defesa dominante. Você deixa a defesa trabalhar. Você deixa a defesa descansada. Um ataque que gastou bastante o relógio. E não tem muita coisa para falar. Sobre esse ataque. Liderado pelo Deshaun Watson. Próximo jogo. Bancanias. 20. 16. Detroit Lions. O ataque do Detroit Lions. Foi muito decepcionante nessa semana. O Jared Goff. Ele chegou na Red Zone. E não conseguia fazer absolutamente nada. Lançando o Overthrows na Red Zone. Novamente. Mais um quarterback. Com estatísticas explodidas. Em termos de jardas. Mas na hora de capitalizar mesmo. Na hora de concluir. Finalizar o Drive. Não consegue. Não consegue. Problemático. Chamadas também. Muito contestadas. Chamadas ruins. Principalmente nas últimas 20 jardas. Como eu falei. Durante o andar do Drive. Passear pelo campo. Não foi um problema sim. Mas quando chegava na Red Zone. Parecia que bugava. O play sheet estava desorganizado. Em relação a isso. Para quem não sabe. O play sheet é aquele cardápio. Que a gente fala. Tanto. De jogadas. Parecia totalmente desorganizado. Quando chegava. Porque você separa aquilo dali. Por situações. É situacional. Aquela separação do play sheet. E aí. Primeira descida. Segunda descida. Terceira descida. E até mesmo. Quarta descida. Tudo bonitinho. Chegava na Red Zone. Que era o fator crucial. Jogadas. Pessimamente chamadas. Do lado do Bucanias. Também. Assim como o Cleveland Browns. Que eu falei. Foi um time que só aproveitou a situação. Problemática do time adversário. Consegue vencer por quatro pontos. Não tem muita coisa para falar. Baking Mayfield. Um jogo tranquilo. Sólido. E é isso. Bom. Próximo jogo. 49ers. 17. Minnesota Vikings. 23. Minnesota Vikings. Comandado por. Sam Darnold. Mas principalmente. Justin Jefferson. Novamente. Serão um dos melhores wide adversíveis da liga. Só. Demonstra isso. Né. Salva o Sam Darnold de problemas. O Sam Darnold agradece. Por ter um dos melhores wide adversíveis. Se não o melhor wide adversível da liga. Em suas mãos. Do outro lado. Um Brock Putty. Muito perdido. Um Brock Putty. Errando leitura. Tomadas de decisões ruins. Kalishan Erhan também. Com um play sheet estranho. Chamadas. Que assim. Para esquecer. É um jogo. Que ele tem que sentar. Rever essa partida. Como todo técnico faz. E simplesmente. Entender o que aconteceu. Porque cara. Não dá para. Passar pano. É. Simplesmente. Bizarro. Tudo o que aconteceu. Nesse final de semana. Com o San Francisco 49. E com esse ataque. A defesa também. Pareceu muito perdida. Não conseguia. É. Manter. O seu ataque no jogo. Sempre entregando. Muitas jardas. Tanto no jogo terrestre. Quanto no jogo aéreo. Muitos problemas. Chamadas também. Estranhas. Mas assim. Principalmente. A defesa batendo cabeça. Em todos os momentos. Tá. Dito isso tudo. Vamos para os jogos. Do segundo horário. Começando com o Reigns. 10. Cardinals. 41. O Arizona Cardinals. Que começa a temporada. De maneira interessante. O Reigns. De uma maneira. Estranha. Né. A gente não costuma ver o Reigns assim. Com problemas ofensivos. Mas. Mais um time. Que. Vamos dizer assim. Quebrou a banca. Né. Esperava-se que o Reigns vencesse. O Reigns. Simplesmente. Com ataque. Anêmico também. Um. Um. Chama. É que veio. Com chamadas. Bem. 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 Ruins também. O Matt Stanford. Com problemas. É. Tanto em leitura. Tanto com. Vamos dizer assim. É. Eu não vou nem falar sobre. A questão de tomada de decisão. Porque ele não tomou decisões. Tão ruins. Mas. A defesa do Arizona. Conseguiu fazer todo o trabalho. Que a gente esperava. Há uns anos atrás. Né. Quando tinha aquela defesa dominante. Parecia aquela defesa. Dominante. Da época do. J.J. Watt. Por exemplo. Né. Porque. Cara. Foi uma coisa bonita de se ver. Foi uma defesa que parou. O ataque do. Do Reigns. Mas assim. O ataque do Reigns também. Problemático. Em todos os sentidos. O Calemari. Com o Mervyn Harrison. E eu tenho que falar. Até que enfim. O Mervyn Harrison Jr. Estreou na NFL. Né. Semana passada. Não fez o jogo tão bom. Nessa semana. Conseguiu. Ter a conexão. Que a gente espera. Com o Calemari. E o Calemari. Encontrando ele. Ele tendo um big play. Inclusive. Para a touchdown. A gente consegue. Observar. Que esse garoto. Ele tem. O DNA do futebol americano. Nas suas vidas. Né. E. Primeiro jogo. Não foi tão bem. Assim como falei. E nesse segundo jogo. Cara. Ele conseguiu. Se livrar de marcação. Conseguiu fazer com que. Safety ficasse perdido. Corner. Batesse cabeça. Com safety. Com lineback. E. Achando buracos. Nas zonas. Da defesa do Reigns. Então assim. Excelente jogo. O jogo terrestre também funcionou. Arizona Cardinals. Uma surpresa positiva. E. Reigns. Uma surpresa negativaça. Nesse. Final de semana. Bengals 25. Chiefs 26. Um jogo com uma polêmica. De peça de terfície no final. Mas não vão entrar nesses méritos. Patrick Mahomes jogando mal. Normal. Como toda temporada. Como todo. Quarterback na NFL. Principalmente. Quarterback desse nível. Vai ter jogo que ele vai oscilar bastante. O Joe Burrow. Parece que tá voltando. Né. Teve um jogo bem melhor. Do que foi na semana passada. Parece que tá voltando da lesão. Aos poucos. Tá tomando confiança. No seu jogo. Em passes. Porque o problema dele. Afetou diretamente. Nos passes dele. Na última semana. Chiefs. Teve um jogo bem difícil. O Bengals. Mostra que pode brigar sim. E. Claro. Começa com 0-2. Mas isso não significa. Que é o fim da temporada. Não significa. Que é o fim do mundo. Que vai ser uma temporada. Onde não vai para os playoffs. A gente já viu times. Começaram com uma situação. Bem pior do que é deles. Ir para os playoffs. Mas o principal ponto nesse jogo. É o. Como o time do Kansas City Chiefs. É bom. Defensivamente. Principalmente. A gente fala tanto do ataque. Com o Patrick Mahomes. E tudo. Mas o Patrick McDuff. Ficou um jogo bem sólido. Parando bem o ataque. No tanto que. O Joe Burrow teve que. Encontrar outros recebedores hoje. Mike Gessick. Tyrande chegando. Agora. Que era. Lá. No início da carreira. Do Miami Dolphins. Depois passou. Pelo New England Patriots. Onde não teve tanto sucesso assim. E chega. Nesse time. Do Cicinari Bengals. Para ser. O Tyrande número 1. Ao lado dele. Tem Eric Hall. Outro Tyrande. Calouro. Que consegue fazer um bom trabalho. Consegue jogar bem. E. Um cara que a gente não esperava. Que fosse o nome. Assim. Que aparecesse nas partidas. Andrei Ozivas. Slot Wide Receiver. Dois TDs. Cara. Teve um catch lindo. Inclusive. Em um dos TDs. Com um controle corporal perfeito. Onde metade do corpo dele. Está fora do campo. Pegando essa bola. E. Com os pés. Fincados. No chão. Dentro da endzone. Cara. Foi um lindo TD. Dois TDs na partida. Foi praticamente. O principal nome. Desse ataque. Que precisa melhorar. No jogo terrestre. Tá. Próximo jogo. E o último. Da segunda perna. Steelers 13. Broncos. Perdão. Broncos 6. Um jogo. Onde. O Steelers. Dominou defensivamente. O ataque. Liderado. Pelo nosso querido. Justin Fields. Que está substituindo. O Russell Wilson. Lesionado. Mas isso não significa. Que o Justin Fields. Possa virar o titular. E se continuar jogando. Dessa maneira. É o titular sim. Porque ele foi bem sólido. Não foi um quarterback. Da primeira prateleira também. Não foi um quarterback. Fora da curva. Vamos dizer assim. Não fez nada mirabolante. Passes curtos. Na maioria do tempo. Mas é assim que se ganha. Não forçando o passe. Fazendo com que. O seu recebedor. Ganhe jardas. Após a recepção. Encontrando recebedores. Livres. No meio do campo. Ou no caso dele. Na lateral. Principalmente. Onde ele está encontrando. As melhores opções. Passes rápidos. Muito play-action. Porque o Nadir Harris. Vem correndo bem. Encontrou o seu estilo de jogo. No sistema de bloqueios. Em zona da linha ofensiva. Muito utilizado pelo Arthur Smith. Que eu acho que foi uma escolha ótima. Como coordenador ofensivo. Isso daqui é uma opinião minha. Ele que fez um trabalho muito bom. Em Tennessee. Comandando um ataque. Nesse estilo. E eu acho que. Encaixa muito com o estilo do Justin Fields. Que. Como eu falei. Carregado pela defesa. Uma defesa que parou o ataque do Broncos. Bonitz. Jogando. Muito mal. Forçando passes. Interceptação. Assim. Terrível. Um jogo terrível. Mas é calor. Está no seu segundo jogo na NFL. Então. Isso vai acontecer. Ele vai entrar em colapso. Contra defesas boas. E umas defesas que vão engolir a mente dele. Como aconteceu. E aí. Para finalizar. Falar sobre o Sunday Night. Entre. Houston Tetsas. Que venceu. O jogo por 19. A 13. Do. Querido. Chicago Bears. Kelly Williams. Não jogou bem. C.J. Strauss. Também não jogou tão bem assim. Mas venceu. Quem menos errou. Kelly Williams. Também foi outro calor. Que enfrentou uma defesa muito forte. E agora sim. Viu como é uma defesa de NFL. Já não tinha ido bem na primeira semana. Mas venceu. Na segunda semana. A defesa de Demerico Ryans. Engoliu. A mente. Também. Do. Kelly Williams. O Kelly Williams. Sofreu. E sofreu. Muito com isso. A gente viu. O C.J. Strauss. Também. Que. Pecou. Em alguns momentos do jogo. Deixou. O seu adversário livre. Mas. Chutar. Filho de gols. Faz você. Vencer. O Fairbanks. Consegue. Acertar um chute. Praticamente. Se eu não me engano. Da linha de 59 yards. Eu posso estar errado. Tá. Mas. Acho que foi na linha de 59. Isso. Cara. Foi um belo chute. Inclusive. Texas. Vai mostrando. Que é o melhor time da sua divisão. Que é a força da divisão. E que provavelmente. Vai levar esse título da divisão. De novo. E ir para os playoffs. Do outro lado. A gente tem o Chicago Bears. Em reformulação. Que faz um jogo. Não tão bom assim. Mas. Se mantém vivo. Contra um adversário muito forte. E mostra. Que sim. É um time. Que. Vai bater de frente. Contra times bons da NFL. E que tem um futuro. Muito promissor. Hoje nesse time. A gente também tem o Deandre Swift. Que jogou muito bem. Uma defesa que fez o seu trabalho. Tentou o máximo possível. Mas. Foi. É. Vamos dizer assim. Superada por um ataque bom. Desse time do Houston Texas. Bom. Como eu falei lá no início. Se você gostou. Curtiu. Esse estilo de vídeo. Comentando aqui o recap. Da rodada. Então. Curte. Compartilha. Comente. E. Bota o sininho. Para você ficar por dentro de tudo. O que a gente coloca aqui. No One The Clock. Eu sou o André Limas. Primeiro vídeo aqui. No YouTube do One The Clock. E é isso. Tá galera. Até uma próxima. Valeu. E aí.